12h40, vamos aqui dando cuidado da nossa programação, como nós falamos aqui na abertura do programa no dia de hoje, a participação dos nossos amigos Zé Carlos aí, representando aqui a APLB Sindicato, ele já está aqui nos estúdios e vai estar falando conosco aí sobre vários assuntos ligados aí a esse segmento aqui do nosso município e entre outros pontos também de discussão a nível estadual, nível federal também, a exemplo aí da própria reforma trabalhista e reforma da Previdência que está por vir aí, são temáticas aí que realmente tem todo mundo de cabelo em pé, alguns estão mais de pé, estão brancos já, o negócio está complicado, mas vamos ouvir aqui o boa tarde nosso amigo Zé Carlos da sua programação, boa tarde Zé Carlos. Boa tarde Zé Carlos, boa tarde ouvintes da São Felipe FM, boa tarde aos professores, aos trabalhadores em educação e hoje é um dia de mobilização nacional, não só da educação, mas de vários segmentos com a organização de movimentos em todo o país, promovido pelas centrais sindicais e nós enquanto entidade sindical representativa dos trabalhadores de educação, nós também aderimos a esse processo de paralisação e mobilização pela compreensão da necessidade de intensificar o movimento, porque nós trabalhadores não podemos aceitar essas reformas impostas pelo atual governo federal de forma pacífica, temos realmente que fazer enfrentamento, porque como já temos observado, essas reformas impõem uma política desastrosa para as pessoas, para os trabalhadores, principalmente para os mais pobres e aqui não só para os trabalhadores, para todo o povo brasileiro. Então Zé Carlos, hoje, esse dia 10 de novembro, esse dia de paralisação que antecede, na verdade, o dia que vai entrar em vigor as leis trabalhistas, vão entrar em vigor as leis trabalhistas, a CLT que foi modificada há quatro meses. Então ela teve o vacato legis, que é um período de quatro meses, até entrar em vigor. Então a partir de amanhã, dia 11 de novembro, ela entra em vigor com todo esse retrocesso que nós acompanhamos aí com a aprovação dessa lei que retira direitos dos trabalhadores. Ao contrário de avançar nas conquistas sociais, essa lei, ela diretamente, ela ataca, ela ataca os direitos sociais, as garantias dos trabalhadores. Então a nossa luta é tanto pela revogação dessa lei trabalhista e também por outras reformas que estão por vir, que o governo federal está se articulando aí junto com as empresas, junto com o mercado, no sentido de tirar direitos do trabalhador. Então a nossa luta, ela não é uma luta de paralisar por paralisar, mas é uma luta que por compreender que o nosso papel é de fazer enfrentamento e dizer não a essa política de retirada de direitos do trabalhador, uma política de retrocesso, uma política que volta ao século anterior sem avanços. Então o que nós queremos é que o governo federal promovam avanços, promovam avanços e não retire direitos que foram garantidos durante aí muitos anos por muitas lutas. Nesse caso, essa paralisação, ela teve a aderência da rede pública municipal, estadual, a rede privada também aderiu ou só ficou por conta das redes públicas, professor Zegada? Olha, nesse momento, nesse dia de hoje, a intensificação maior ficou por conta das redes públicas, as escolas estaduais, as escolas municipais, mas também muitos segmentos privados aderiram à paralisação. Até porque as centrais sindicais, elas não só englobam as escolas do setor estatutário, mas também a rede privada. Então algumas escolas, nem todas paralisaram, mas o movimento, ele é convocado para uma adesão geral. Bom, ponto ambiente, 12 horas e 44 minutos, 12 e 44. Aqui no município, hoje pela manhã, houve aí uma reunião entre a PLB, também com a gestão municipal, não é isso? Se discutindo essa questão, mais uma vez, do precatório. Como é que está a situação do precatório? Já tem alguma visão realmente de resolução desse problema aí, Zé Carlos? Olha, Zé Carlos e ouvintes da São Felipe FM, trabalhadores de educação, essa questão dos precatórios é uma novela que já se arrasta há mais de um ano. Nós entendemos que este recurso, que foi um recurso que o município deixou de receber no período da vigência do FUNDEF, que era a lei que assegurava o ensino fundamental das escolas públicas, então o governo deixou de fazer o repasse da complementação da União, o repasse que era constitucionalmente garantido. Então, por não ter feito esse repasse, os municípios receberam um valor a menos. E quem foi prejudicado? Diretamente os professores, porque esses recursos, desses recursos, 60% deveriam ser aplicados na valorização dos professores, na remunerização dos professores. Então, como esse dinheiro não veio, os professores não obtiveram esses avanços. Então, os municípios não avançaram muito nos planos de carreira dessa época. Então, o município São Felipe, assim como outros municípios, entraram com a ação contra o governo federal para a recuperação dessas verbas que não foram passadas. Então, no ano de 2016, o município São Felipe recebeu uma parcela desses precatórios, com correção de um valor de R$ 10,2 milhões. E nós, enquanto categorias, compreendendo que, do valor total dos precatórios, tendo em vista que é um recurso oriundo do FUNDEF, 60% devem ser aplicados na remuneração dos professores e 40% aplicado nas outras áreas da educação. Só que o entendimento de muitos gestores é que esse dinheiro não está vinculado mais ao FUNDEF. E aí o próprio TCM, ele dá um parecer de que ele deve utilizar as duas leis, o FUNDEF e o FUNDEB, porém não diretamente não obriga a fazer o rateio, como também não obriga que se faça, nem deixe de fazer. Então nós lutamos para que haja um reconhecimento, um reparo aos trabalhadores da educação, principalmente os professores aposentados, os que trabalharam na época da vigência do FUNDEF, que deixaram de ser agraciados, de serem valorizados com esses recursos. Então, é o mais do que justo de que esses recursos, que não estavam previstos na receita líquida do município para o ano de 2016 nem 2017, porque eles eram precatórios, era um reparo que a União deveria fazer aos municípios, por ter ela, a União, ter repassado a menos. Então, todo o recurso do FUNDEF, ele era repartido da seguinte forma, 40% para aplicação nas ações educacionais e 60%, não menos do que isso, devem ser aplicados para a remuneração dos professores. Então, se esses recursos chegaram agora e eles são oriundos da lei do FUNDEF, recurso esse que veio a menos, é para o município atender a legislação, 60% para os professores e 40% para aplicação na valorização da educação. Mas não é o que está acontecendo. Então, desde o momento que chegou esse recurso, tem sido uma batalha muito grande nossa, no sentido de buscarmos um entendimento para que o município entenda e faça de uma forma correta a aplicação desses recursos, atendendo aos trabalhadores de educação, aplicação de 60% para a remuneração e os outros 40% aplicando na área da educação. Não é o que está acontecendo. E aí a gente faz um retrospecto. A categoria, mesmo antes de ter chegado esse dinheiro, tinha a previsão de chegar, já se articulou, fez uma proposta para o executivo municipal para proceder com o pagamento do 60% em forma de rateio. No ano passado, não foi feito o rateio. O dinheiro chegou dia 10 de dezembro. Parte do recurso, ele foi investido em educação, outros pagamentos, pagamento de salários do ano corrente, mas não foi feito o reparo daqueles, principalmente dos profissionais que trabalharam na época do Fundef. Então, se gastou 3 milhões e 21 mil reais em 2016, foi enviado um projeto de lei para a Câmara para que 60% desse valor fosse aplicado para a remuneração dos professores, só que foi um projeto também que não atendeu na vindicação da categoria, porque é um projeto cheio de vícios. Então, o próprio Poder Executivo atual, ele já enfaticamente colocou que não vai fazer pagamento a partir daquela lei, que uma nova lei deve ser elaborada. E nós íamos travando uma luta, uma batalha, digamos assim, com o Poder Executivo, no sentido de ele realizar essa aplicação, obedecendo os 60% e 40%. E aqui não é uma questão de bandeira política, é uma questão de luta sindical para os profissionais que, de fato, têm direito a esse benefício. Então, nós já realizamos várias reuniões com a Secretária de Educação, com o Secretário Municipal de Administração, com o Prefeito, no intuito de buscar uma saída para a aplicação desses recursos. Porque nós entendemos que a lei do Fundef era clara, 60% para pagamento dos professores e não menos do que isso, no mínimo 60% e 40% para aplicação em outras áreas. No entanto, não é o que está acontecendo. Tanto a gestão anterior quanto a gestão atual gastou o dinheiro dos 60% também, não só dos 40%, gastou parte dos 60%. Então, nós ficamos numa situação assim, de desrespeito, porque acreditamos, acreditávamos que esse recurso fosse ser aplicado seguindo a lei do Fundef. porém, não é o que está acontecendo. O TCM, ele dá um parecer, ele não abriga, nem também desabriga a Prefeitura fazer o rateio. Mas nós, até porque a Justiça não deu um parecer final, uma decisão de mérito. Então, o que acontece? Muitos municípios têm realizado o rateio. Há exemplos de alguns municípios no Ceará e na Paraíba, prefeitos têm realizado o pagamento aos professores desses 60%. Só que o município de São Felipe ainda não resolveu essa questão. apesar de reuniões com o segmento sindical, com a categoria, ouvindo o jurídico tanto da PLB Sindicato quanto o jurídico do município, no sentido de chegar ao entendimento. Daí, o que acontece? No início de outubro, a Prefeitura Municipal de São Felipe disse o seguinte, que iria apresentar um plano de aplicação conforme a orientação do TCM para chegarmos a uma definição da aplicação desses recursos. Assim aconteceu. No dia 10 de outubro, nos reunimos na Prefeitura Municipal de São Felipe, com representantes da PLB Sindicato, representantes do jurídico do Poder Executivo e da PLB Sindicato, Secretaria Municipal de Educação, o Secretário de Administração, e ficou definido que há um plano de aplicação que seria publicado no Diário Oficial do Município. E nesse plano de aplicação, 3 milhões e 200 mil seriam para investimentos na recuperação de escolas, na melhoria da qualidade física de instrumentos pedagógicos. E que 3 milhões do valor que tem lá seriam destinados para rateio entre os profissionais que têm direito a esse valor. No entanto, o que nós entendemos, que ficou uma decisão colocada. E hoje, essa decisão ainda não foi concretizada. Então, nós, enquanto categoria, estamos insatisfeitos com a atual gestão por conta dessa morosidade, de não dar uma resposta concreta, de não acelerar o processo. E aquilo que foi definido na reunião no dia 10 de outubro, hoje, a decisão é que não há um entendimento fechado, que está aguardando ainda o parecer jurídico. E naquela oportunidade, ficou claro para a categoria que só dependeria da categoria avaliar a proposta e aceitar ou não aquela proposta. E assim o fizemos. No dia 18 de outubro, realizamos a Assembleia Geral, passamos para a categoria que o município não tinha mais à disposição 60%, que apenas iria disponibilizar 3 milhões do valor que nós pretendíamos, dessa parcela que eram 6 milhões e 200 mil, aproximadamente. Então, só ficaram 3 milhões. E que nós apresentássemos uma proposta para o município para que ele realizasse o rateio. Só que aí, o município ainda não se manifestou. E a categoria está insatisfeita por quê? Foi garantido que dependeria de uma proposta, de uma aceitação por parte do sindicato, e até agora, o que acontece, Zé Carlos, é que não tem uma decisão ainda concreta. Então, nós hoje, aproveitando o momento de paralisação nacional, fomos à prefeitura, os professores, cobrar do prefeito municipal, cobrar da secretaria municipal de educação, cobrar do secretário de administração do município, uma decisão. Porque nós não podemos viver nessa corda-bamba. Vai ter ou não vai ter? Nós queremos algo concreto e não um jogo de empurra. Porque, claro que tem que ter um processo legal. Mas, assim, até o momento, o setor jurídico do município ainda não tem um parecer sobre essa questão. Nós realizamos todos os encaminhamentos solicitados. Eles pediram que nós fizéssemos um requerimento do professor solicitando, uma proposta de rateio, e assim nós o fizemos. E, até agora, não tem uma resposta concreta. O que tem é muito disse-me-disse. É muito uma parte do executivo se colocando a favor do rateio, e outra parte contra. O que eu posso falar, enquanto, de maneira concreta, é que o prefeito disse o seguinte, numa reunião realizada lá no mês de maio, se o dinheiro é do professor, tem que se pagar. É só ver os encaminhamentos legais. Porém, há pessoas ligadas ao Poder Executivo que antes defendiam o rateio e que hoje não defendem mais. Então, é uma política rasteira dessas pessoas que eu chamo de puxa-saco do prefeito que querem apenas atrapalhar o processo. E aí, assim, enquanto a secretária de município de educação apresentou um plano para fazer um rateio, há aqueles que se colocam contra, inclusive, segundo informações, com tentativa de retirar a secretária de educação por conta do rateio do FUNDEF, dos precatórios. E isso são as informações que chegam até a gente. Então, são situações que a própria gestão tem que se qualificar. Por quê? Eu acho que aqui não é brincadeira de fazer de conta, de fazer de conta recurso público. Qual é a postura do Poder Executivo? O prefeito, o senhor Rosário, ele tem que dizer qual é a postura que ele vai tomar diante disso. O secretário de administração, ele tem que dizer qual é a postura. A secretária municipal de educação, ela tem que dizer qual é a postura. Porque nós sabemos que existem pessoas ligadas ao Poder Executivo que são contra o rateio. Pessoas essas, Zé Carlos, que antes eram a favor. Quando não estavam no poder, eram a favor de fazer o rateio. inclusive usavam a categoria contra a gestão anterior. E hoje se colocam contra. Então, assim, nós estamos abertos para o diálogo. A PLB, esse sindicato, não vai se calar diante disso porque a nossa luta é uma luta séria, é uma luta honesta, é uma luta pelos direitos dos trabalhadores. E nós não vamos nos calar diante de pessoas que acham que estão no poder que não devem fazer aquilo que achavam que deveriam fazer antes. Então, hoje é um dia de mobilização, mas é um dia também de mobilização pela realização do pagamento dos precatórios, pelo retorno da retirada de vantagens, pela suspensão do decreto que o prefeito municipal adotou agora no segundo semestre, suspender qualquer concessão de vantagens aos professores. Então, existem lá uma gama enorme de adicional para qualificação, mudança de nível, muitos processos judiciais que estão tramitando que o município poderia estar resolvendo isso. No entanto, procuro o caminho mais fácil que é cortar de vez e não traçar um diálogo mais coerente com a categoria. Situação, realmente, aí, né? Complicada em relação a essa temática voltando em relação à questão do precatório. Uma das coisas que ainda me traz uma certa dúvida em relação à entrada na questão do pedido desse processo do precatório. Foi a iniciativa da PLB? Foi da gestão? Como é que funciona essa questão, essa entrada aí com esse processo contra a União, para rever aí essa questão, esses valores que foram perdidos? A entrada em relação com a ação judicial inicial dos precatórios é uma ação que cabe ao Poder Executivo. Executivo. O Poder Executivo fez isso em 2003. Ele entrou com a ação cobrando os repassos que vieram a menos, cobrando a União e é uma obrigação do Poder Executivo. Quando ele não faz isso, ele está negligenciando. Então, assim, na gestão de 2003, na vigência do FUNDEF, a Prefeitura do Meus Paulo São Felipe, ela deu entrada no processo para rever esses repasses que vieram a menos. E, assim, o processo, depois de 15 anos, depois de 15 anos ele foi julgado, o STF autorizou, né? Deu causa, decisão de mérito para que o município recebesse da União. O município já recebeu a primeira parcela de 10 milhões e 200 mil reais. Ainda tem mais dinheiro esse mês. E ainda tem mais dinheiro para se vir, porque é um montante grande. Assim como o Estado também entrou. O Estado ganhou agora, saiu uma decisão do STF, que o Estado da Bahia vai receber 30 bilhões de reais em relação ao repasse que veio a menos, já corrigido, logicamente, até a data, do FUNDEF. Ou seja, a União deixou de passar, de cumprir com suas obrigações, com o Estado e com os municípios. Então eles entraram com a ação e essas ações estão sendo julgadas agora. Nem todos os municípios receberam ainda. São Felipe já recebeu uma parcela. Ainda uma ou outra parcela saía a qualquer momento. Porque ainda houve recurso, então a União recorreu. Então, assim, o sindicato acompanha essas questões. Mas a obrigação de dar entrada é do Poder Executivo, porque ele que é o ordenador, ele é o gestor dos recursos. Então, primeiramente, é o Poder Executivo que dá entrada. Alguns municípios não deram. São Felipe não foi o único que deu entrada. Mas ainda há possibilidade daqueles que não deram entrada, de entrar na Justiça, porque lá no Estado de São Paulo, quando se deu entrada, abriu espaço para que outros municípios também dêem entrada para rever essa diferença dos precatórios. Que, mais uma vez, repito, é uma complementação que muitos Estados recebem. Entre eles, o Estado da Bahia. Essa complementação, ela compõe o todo do FUNDEF. Se ela compõe o todo do FUNDEF, tem que se respeitar os 60% para pagamento, deixar bem claro para a população que a lei é constitucional, é a lei do FUNDEF, a lei do FUNDEB, que garante que, no mínimo, 60% tem que ser para remuneração dos professores. Uma forma, Zé Carlos, de valorizar essa categoria que tem um papel importante na sociedade. Essa dúvida que a gente acaba aí, a Deríndra, independente de qual que seja a origem do recurso, mas se vier por aquele segmento, tem que ser dividido os 60%. É assim que nós entendemos. Só que muitos gestores dizem o seguinte, que por ser uma... querem colocar como ação indenizatória, por ser precatório. Mas eu respondo, se essa verba tivesse vindo na época, ela deveria seguir a mesma rubrica de aplicação, 40 e 60. Só que agora muitos prefeitos não querem seguir, não querem pagar de acordo com os 60. E nós observamos que o próprio Tribunal de Contas dos municípios, o TCM, ele dá um parecer, usando que tem que usar a lei da LDB, usar todos os artigos da Constituição Federal, a lei do FUNDEF, a lei do FUNDEB, porém, ele dá um parecer o seguinte, que não obriga o município a fazer o rateio. Então, é meio contraditório. Usa todo o amparo legal da lei do FUNDEF e do FUNDEB, mas na hora de se fazer o rateio, não valoriza o professor. Então, o que nós percebemos é que não há interesse nem do TCM, nem do MPF, de valorizar os professores. E nós precisamos, é claro, valorizar, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista moral. Porque o que se vê, às vezes, é uma categoria desmotivada, porque a própria sociedade incorpora essa ideia que vem lá de cima de não valorização dos profissionais de educação. mas nós vamos estar aqui para lutar pelos professores, lutar pelos trabalhadores, pela dignidade, pela qualidade de trabalho e pela remuneração digna. E que nós já temos feito isso. Muita coisa. A PLB Sindicato tem lutado e tem conseguido vários avanços e não vamos parar por aí. São pontualmente 13 horas e 2 minutos, 13 e 2, né? Diante de tudo que foi discutido no dia de hoje, nesse encontro aí, nessa nova reunião, né? Com o Executivo. Qual a percepção que você sai de lá? Pelo que você pôde visualizar da discussão, realmente vamos ter aí uma resolução desse problema aí, essa questão no dia de hoje? Nós esperávamos uma resolução mais direta, tal qual foi apresentada em outubro. Só que quem nos atendeu hoje, representando o prefeito, foi o secretário municipal de administração, o professor Silvio Ricardo. Então, ele não garantiu para a categoria que esse rateio seja realizado. O que ele disse que foi encaminhado para o setor jurídico e que ainda não tem o parecer. Porém, a reunião que nós participamos só dependia, ficou muito claro lá entre o setor jurídico, a secretária municipal de educação, os participantes do processo de que haveria um plano de aplicação, como foi apresentado, e que o valor de 3 milhões seria disponibilizado para o rateio. Então, o que nós percebemos? Que não há também o interesse efetivo por parte do Poder Executivo de tomar a dianteira e resolver essa questão. Então, nós estamos insatisfeitos com essa questão. vamos realizar agora no próximo dia 16 de novembro uma Assembleia Geral com os trabalhadores, com os aposentados, com indicativo de greve no município de São Felipe, tanto pelas questões dos precatórios, como também pela retirada de algumas vantagens que foram concedidas aos professores, aos profissionais da educação e que ainda não retornaram. e pela suspensão do decreto que inibe a concessão de vantagens aos professores. Que vantagens são essas? Os professores têm um plano de carreira que é uma lei aprovada pelo município que garante a ele avanço. Se fez um curso de especialização, avançar na carreira. Se fez um curso de formação, um curso de extensão, um percentual de gratificação. Então, nesse momento, o município, nesse ano de 2017, praticamente, o município não tem atendido a essa demanda da categoria. Não é uma demanda desvinculada de lei, é uma demanda legal. Então, o que nós queremos é que o município sente, nós compreendemos que há um problema, todo um processo econômico vigente no país, mas isso não pode viabilizar a concessão de vantagens de direitos dos professores. Então, a PLB Sindicato não está aqui para ser contra o prefeito A, prefeito B. A PLB Sindicato é a favor dos trabalhadores pela valorização da educação, pela valorização dos trabalhadores e, com certeza, trabalhadores valorizados, trabalhadores motivados, em qualidade de espaço de trabalho, com certeza, vão beneficiar os estudantes que terão o espaço qualificado, profissionais qualificados e a sociedade que ganharão uma educação de qualidade. Então, nós não podemos perder de vista que a valorização da educação parte de um empenho coletivo da sociedade, do poder executivo e de todos que contribuem para a educação. Sem professor não é educação. Então, nós queremos um professor bem remunerado, qualificado, um professor que possa ir para a sala de aula com condições adequadas de desenvolver o seu fazer pedagógico. E a PLB Sindicato, o sindicato com mais de 60 anos de luta, vai estar sempre atento a isso. E não vamos deixar as coisas acontecerem de qualquer jeito, tanto a nível municipal, a nível estadual e também a nível federal. São pontualmente 13 horas e 5 minutos, 13 e 5, levando para o público ouvinte, estamos aqui com o professor Zé Carlos, apresentando aqui a PLB, falando aí, a respeito de algumas temáticas, exemplo aí do precatório. Ele continua aqui conosco, vamos aqui para um pequeno intervalo, é rapidinho, e já já estamos de volta com mais informações para vocês que nos acompanham aqui todos os dias na programação de maior audiência no horário. São pontualmente 13 horas e 11 minutos, 13 e 11, vamos aqui com a maior audiência no horário, do programa de maior audiência, você conhece, você participa, que é esse aqui, ó. JC Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa JC Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São pontualmente 13 horas e 13 minutos, 13 e 13, vamos aqui dando continuidade à nossa programação dinâmica, continuamos aqui com o professor Zé Carlos, e falando ainda em relação à questão da PLB, em relação a outros assuntos, também que traz essa preocupação e grande mobilização, não só a nível de Estado, na nível nacional e acredito que a população de São Felipe tem se intensificado em termos de preocupação em relação a essa reforma. Falou aqui sobre a reforma trabalhista e também a reforma da Previdência. De alguma forma, atinge também a classe dos professores? Professor Zé Carlos. De modo geral, Zé Carlos, a reforma atinge todos os trabalhadores, não só da iniciativa privada, como também da iniciativa pública. porque na medida que se aprovou essa reforma da CLT, abre um espaço, inclusive do ponto de vista do trabalho terceirizado, para que todos terceirizem o serviço, inclusive não só o serviço fim. Por exemplo, o município hoje pode, o Estado pode terceirizar, pode terceirizar o trabalho de professor, por exemplo. Então, isso é um dos pontos. A questão das férias, da forma de como vai se pagar as férias, pode se dividir em três vezes. A questão do banco de horas, então, a questão do descanso, do descanso de almoço, estão vários pontos que atrapalham o trabalhador. E, principalmente, quando você tira a autonomia dessa relação entre sindicato e patrão, quando se coloca para o trabalhador negociar diretamente com o patrão, é muito desigual. Por quê? e prevalecendo isso sobre os aspectos jurídicos, um acordo entre trabalhador e patrão, isso é muito desigual. Então, quando você tira a representatividade sindical para negociar com o patrão, você enfraquece a luta, porque o patrão, ele sempre termina ditando as regras e coloca o trabalhador numa posição muito sensível. então, às vezes, tendo que aceitar qualquer coisa, então, a lei, ela abre muito espaço para essas medidas que deterioram a relação de trabalho. Então, o que nós queremos é que o STF julgue em constitucional vários pontos dessa reforma trabalhista, porque retira direitos dos trabalhadores. E a reforma da Previdência, que tem sido batida aí por muitos, ela atende a uma demanda de mercado, a uma demanda da elite capitalista, que não, que querem tirar os direitos sociais e essa elite capitalista está sendo aí otorgada pelos nossos apresentantes, muitos deles que querem sobre uma justificativa de déficit previdenciário, aumentar a idade mínima, o tipo de contribuição, então, assim, ou seja, dificultar literalmente a percepção de uma aposentadoria dos trabalhadores. Então, não se pode comparar a realidade brasileira com a realidade do Japão, a expectativa de vida e tudo mais. Então, nós vamos sofrer muito se essa reforma passar, porque muitos podem se aposentar na hora da beira da morte, e isso não é o que queremos. Queremos que as pessoas se aposentarem tenham um tempo, uma garantia de que vão usufruir disso e não dificultar a aquisição desse benefício. Temos, assim, observada de um ângulo diferente essa questão dessa mudança e a participação da população. Tivemos naquele processo, no período do processo do impeachment da ex-presidente Dilma, acaba a mobilização, o povo na rua, tal, tal, e, de outras reformas, a gente tem visto a pessoa muito acomodada. Não sei se o professor Zé Castro também tem percebido dessa forma. Hoje, talvez essa paralisação no dia de hoje, em relação aos professores, mas a população, em geral, não se tocou para essa situação e a gente não tem visto essa mobilização se intensificar em termos de protesto contra as reformas, professor. Pois é, Zé Castro. Isso, inclusive, tem sido um ponto de crítica de muitas pessoas, porque cadê o povo brasileiro que se vestia de verde e amarelo e para as ruas contra a corrupção, que, na verdade, usou seu argumento de uma elevação de uma tarifa de transporte de 20 centavos para fazer todo o movimento e isso foi incorporando e quem foi para as ruas não foi o pobre trabalhador que foi para a rua, foi a elite brasileira que estava descontente com os avanços sociais que a classe trabalhadora estava conquistando. Aquele povo que estava zangado, que estava chateado com a presidente da época porque sancionou a lei que legalizava o trabalho da pregada doméstica e tantas outras questões. Então, usou-se a ideia de corrupção para ir às ruas. Então, foi um ódio contra o PT. Não é porque eu sou afiliado a partir dos trabalhadores, mas parecia ser muito mais um ódio contra o PT do que contra a corrupção. Porque o lastro de corrupção que está aí é muito grande, o desmanto que está aí é muito grande, a descoberta e desvio de dinheiro são muito grandes abertamente e a população não vai às ruas. Por que a população não vai às ruas? Porque quem foi às ruas foi a elite brasileira, foi a classe média que estava descontente com os avanços da classe trabalhadora, dos mais pobres e hoje quem está indo à rua é um trabalhador. Então, há um enfrentamento da elite brasileira desse problema, porque o objetivo maior era justamente acabar com aquele avanço social da maioria que a gente via ali a elite brasileira na rua, a classe média alta e hoje ela não vai vestir verde e amarelo. Então, se a corrupção deixou de existir, só existia corrupção na época do governo Dilma e o governo Temer que é denunciado duas vezes, e dessa forma ninguém foi às ruas, então os sindicatos quando fazem a mobilização, tudo é o PT, tudo é a esquerda, mas na verdade esquece de que é uma luta social muito maior, então por trás disso tem os interesses, tem a manipulação da mídia, tem a manipulação do mercado, cadê o pato da Avenida Paulista? Cadê o pato lá promovido por SCAF e Companhia Limitada da Fiesp, que é a Federação Industrial de São Paulo? Não tem mais, então aquele argumento da corrupção daquele momento era para estar agora também as pessoas nas ruas, invadindo as ruas com o verde e amarelo, com a bandeira gritando, não há corrupção, não há retrocesso, então nós vivemos um momento muito delicado de um governo que está a serviço da elite brasileira, da mídia, não toda, claro, mas da grande mídia brasileira que atende ao interesse de mercado e não ao interesse das pessoas, então a nossa luta é para garantir os direitos sociais e não ao retrocesso e não ao aumento da pobreza, não ao aumento do desemprego, não ao aumento dos avanços sociais. São Paulo, somente 13 horas e 19 minutos, 13 e 19, lembrando para o público ouvinte, estamos aqui com o professor Zé Carlos, ele que está aqui representando a PLB, também vem da questão do movimento político também ex-vereador do município, que foi candidato também a ex-prefeita aqui do município de São Filipe na eleição passada e a gente não deixou de não tocar também nesse assunto do campo político, por se tratar de uma figura pública e já ter participado diretamente do cenário político também do município, como é que você vê também na questão para 2018, toda essa turbulência, essa descrença da população em relação aos políticos principalmente, você visualiza algum cenário, algum tipo de mudança no cenário aí, professor Zé Carlos? Olha, eu, na minha opinião, eu acho que haverá mudança significativa, creio que sim, a população brasileira vai estar mais atenta na hora da escolha dos nossos representantes, principalmente de quem de fato legitima a legislação brasileira que são os nossos deputados, então eu espero que tenha um critério melhor de escolha dos nossos representantes, e no cenário do executivo, o meu receio é que surja aí um salvador da pátria e entre no modismo e que as pessoas entrem no oba-oba do salvador da pátria e que essa pessoa de repente possa entrar não para resolver os problemas que o Brasil enfrenta, mas de repente surjam como salvador e não dê conta do recado, então deixo aqui essa reflexão para as pessoas, analisar bem, não ir pelo oba-oba da mídia, o oba-oba do momento, que façam estudo, uma análise mais criteriosa, que busquem pessoas que tenham compromisso com o povo brasileiro, com o país, com o nosso estado, com o nosso município, que de fato tem uma visão coletiva daquilo que é de todos, não uma visão individualista para promover as questões pessoais. Eu acho que vai ter uma mudança, a gente não sabe exatamente como, mas o cenário vai ser diferente, o país vive um momento diferente, no sentido de investigação, que tenha de fato a punição das pessoas que têm cometido o erro, independente do partido que faça parte, o que nós queremos é que o Brasil passar da limpo, mas não passar da limpo no sonho, mas na forma concreta, e que todos que desviaram recursos, de todos que tiveram práticas delituosas, que possam ser punidas e que essas pessoas possam pagar por aquilo que fizeram de errado e que o povo brasileiro possa ter uma esperança concreta de dias melhores, de avanços, que o nosso país tem tudo para continuar avançando. Só que, infelizmente, os sanguessugas que aí estão, muitos deles que aí estão, terminam destruindo a nossa política, a nossa economia, os nossos avanços. Eu tenho uma esperança de mudanças, apesar de momentos de bater aquele desespero e aí o que será depois. São coisas que a gente, você falou essa questão do que será depois, a gente vê no sebrante de muitas pessoas quando se discute essa questão política é uma preocupação muito grande, como você citou anteriormente, que é a questão que a corrupção realmente se assolou e em várias esferas no cenário que a gente vai para analisar, não fica só no campo do executivo, legislativo, mas nesses poderes, mas em outros poderes também acabam se atrelando, a gente vê decisões aí habitadas, que a coisa realmente é até assustadora e deixa realmente a população meio descrente em algumas situações dentro dessa turbulência política, enfim, a preocupação realmente é intensa. Agora, como você falou, quem será o salvador da pátria? O negócio realmente é complicado, as próximas eleições aí e vem a questão do poder de mídia, que é muito forte e as pessoas acabam se deixando, se levar realmente e não para para pensar friamente nessa questão, essa possibilidade de mudança, quem realmente tem aí preparo hoje para enfrentar a situação, porque é difícil, é como dizer, você pegar uma pessoa e jogar no meio dos leões, o negócio lá é complicado, né? Ter esse poder de decisão. E como é que fica aí, professor Zé Carlos, a questão aí, pensa também em se manter firme e se proposta para 2020, aí vai novamente a disputa nas eleições em São Filipe, professor Zé Carlos? Zé Carlos, aos ouvintes da São Filipe FM, para 2020 eu não tenho plano político no sentido de me candidatar, eu tenho outros planos, eu vou ter, estou, além da minha demanda profissional de trabalho, eu voltei a estudar, fazer um outro curso, então estou focado agora nessa nova graduação e nesse momento não tenho pretensões de concorrer em 2020, quero estar focado, focando aí na minha qualificação profissional, naquilo que, vou estar contribuindo com o município, nas discussões, nos movimentos, como estou fazendo, o que estou fazendo enquanto sindicalista, é um movimento também social, de luta política, e aquilo que vier, que for bom para o município, vou estar defendendo, vou estar buscando, fazendo as pontes necessárias, mas assim, como candidato, no momento, não é minha intenção, minha pretensão, realmente, sabia que o contexto anterior, da gestão, da eleição anterior, era adversa, né, na minha disputa, não foi, não é por isso, até porque eu estava concorrendo ali, como candidato a prefeito, mas eu sabia que a disputa era muito desigual, e difícil, poder, claro, que se eu, me enveredasse de novo, pela disputa na vereança, era mais fácil, mas já tinha decidido que não sairia candidato a vereador, para essa nova gestão, e também, por hora, não tenho, não tenho intenção, de sair candidato, nem no legislativo, nem no executivo, quero sim, estar podendo ajudar, e que seja útil, nas relações políticas, nas construções políticas, que sejam benéficas, para São Felipe, para o nosso povo, mas assim, quanto a pretensão, José Carlos, política para 2020, eu realmente não estou, não é pautado nisso, é uma, minha pauta hoje, é minha qualificação profissional, concluir o meu mestrado, que ficou parado, na dissertação, tomar agora, estou fazendo curso de direito, São Tom Jesus, e quero fazer isso, com muita seriedade, e na vida profissional, levar meu trabalho, estar aí disposto, a ajudar São Felipe, mas não na condição, de candidato. Aquilo que você tinha, de expectativa, no campo político, pelo que você vivenciou, você traz algum tipo, de frustração, pelo que a política, realmente representa? Olha, viver dentro da política, é muito diferente, você consegue perceber, aquilo que de fora, você não percebe, os conchavos, as relações, você, sozinho, não consegue fazer tudo, e, às vezes, a própria população, entende, que seu trabalho político, tem que atender, às questões individuais, e você não tem, know-how para isso, você não tem, know-how financeiro, não é sua função, fazer isso, então, foi muito cobrado, por coisas que não competiam, a mim, mas faltou muito, eu não tive, determinado apoio, para fazer, um enfrentamento político, diferenciado, não fazer, o processo da politicagem, mas, assim, pessoas que pudessem abraçar, determinadas causas, e frustrado, não vou falar frustrado, mas saio, assim, com algumas decepções, nas relações políticas, como as coisas se constroem, mesmo aqui no município, de São Felipe, mesmo dentro de uma câmara, de vereadores, mas, assim, o que eu tenho, José Carlos, muito segura comigo, é o dever cumprido que tenho, se não fiz o 100%, mas eu não, eu não, negligenciei na minha ação, né, então, graças a Deus, eu saio de cabeça erguida, fiz, fiz aquilo que era possível fazer, se não fiz o possível, aquilo que, impossível, totalmente, mas procurei andar numa linha reta, e desafio aqui, qualquer pessoa que venha, desqualificar a minha atuação, enquanto, a gente, político, naquela época, como vereador, não, não agir com desonestidade, com ninguém, né, nem com o poder executivo, nem com o legislativo, nem com as pessoas, só que, infelizmente, a gente não consegue, dar, dar conta de tudo, que a sociedade almeja, né, e às vezes, a gente é cobrado de uma forma tão desvirtuada, daquilo que, de fato, é o papel do vereador, mas, aquela é um momento de aprendizado, eu estou aí preparado, para a vida profissional, para o dia a dia, né, para aquilo, buscando orientação, aprender mais, para ser uma pessoa, que possa ter a capacidade, e a coerência, de agir, nos limites da lei, naquilo que é, é possível para o povo, e agradeço a população, né, o apoio que me deu, os que não apoiaram também, mas, eu tenho certeza, que não vão, ter, assim, lastro, de, de desonestidade, de delito, né, na questão política, estou muito tranquilo, em relação a isso, não tenho, não tenho mágoas de ninguém, na verdade, só não quis mesmo levar diante, esse processo, e estou aí disposto, acreditando, né, na melhoria, acreditando na nossa cidade, quero, que os políticos, possam fazer o melhor, por São Felipe, né, os políticos, possam fazer o melhor, pelo nosso estado, pelo nosso país, e é isso que eu desejo, para que as pessoas, sejam, de certa forma, beneficiadas, que é o papel do político, é trabalhar, por aquilo, que é do coletivo, a gente tem visto, também, muita questão da cobrança, né, as pessoas dizem assim, ah, tem que, a juventude, tem que participar, participar do processo político, tem que estar realmente de dentro, tal, pelo aquilo que você, realmente, conseguiu aprender, dentro desse cenário, aí, qual o tipo de mensagem, de orientação, que você passa, para o jovem, que desperta, esse momento aí, essa visão, para o campo político, aí? Eu acho que, primeiro, é estudar, não adianta falar de política, sem conhecer, ter que estudar, conhecer as leis, os direitos, os deveres, para saber o que está falando, e o que quer, então, a juventude precisa, se preparar mais, nesse campo, né, e a forma de se preparar, estudando, educação é caminho, não é só a educação formal, da escola, mas é a educação da vida, do dia a dia, procurar, se instrumentalizar, para cobrar, então, a juventude precisa, acordar, para o papel político, ela precisa, participar do processo, e cobrar, daquelas pessoas, que estão no poder, então, se as pessoas, não fazem isso, se a juventude, não faz isso, dificulta, o nosso desenvolvimento, então, a juventude, precisa aprender, mais sobre política, mais sobre questões sociais, para poder cobrar, e para isso, precisa ler, precisa estudar, não só ler, notícias, bobas do WhatsApp, tem que ler, as revistas, os jornais, acompanhar, analisar, refletir, e isso aí é o caminho, a educação, o conhecimento, é o que transforma uma nação, é o que transforma a sociedade. São Porto do Ambiente, 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, a gente vai agradecer aqui, a Zeca, pela sua participação, falar em essa questão, da questão da mudança, foi no ano passado, parece, se não me engano, foi até aprovado, um projeto de lei na Câmara, onde se criaria a Câmara Mirim, onde estaria integrando, essa questão da aviança também, aos estudantes, e foi aprovado, mas não foi ainda, até o momento, colocado em prática, achei interessante, esse projeto aí, fosse colocado em prática, para dar essa formação também, a juventude está chegando. É verdade, então, assim, eu acho que o projeto importante, precisa colocar em prática, porque às vezes você aprova projetos, são aprovados projetos, que não são colocados em prática, em prática. Não só a Câmara Mirim, que é importante, envolver a juventude, envolver as escolas, as pessoas, nesse processo, é importantíssimo, agora é preciso que o poder executivo abraça a causa, o poder legislativo abraça, e não só aprove os projetos. de igual sorte, eu cito aqui, o Conselho Municipal da Juventude, que foi aprovado, em 2014, ou 2013, não me lembro, foi de autoria minha, de outro vereador, nós aprovamos o projeto, e o Executivo, até hoje, nunca publicou, esse projeto. Então, não tem interesse, de inserir a juventude, no processo, de discussão. Na verdade, não há interesse mesmo. Então, a gente às vezes reclama, mas quem está no poder, não tem essa dinâmica, de chegar, de levar adiante, aquilo que foi proposto. Então, infelizmente, nós percebemos essas falhas, que necessitam ser corrigidas. Então, assim, a juventude, ela precisa acordar. O povo brasileiro, precisa estar mais atento, para muitas coisas, que envolvem a política, porque a nossa luta de hoje, ela não seja em vão, ela seja uma luta, com frutos, tão logo, e para o futuro. São pontualmente, 13 horas e 31 minutos, 13 e 31, mas a venda, agradecer a participação, do professor José Carlos, estamos aqui, então, no processo de reforma, aqui da emissora, vamos estar aí, tendo um espaço mais amplo, para a gente trazer essas discussões, com mais profundidade, com ângulo diferente, para que as pessoas, possam realmente facilitar, esse entendimento, e conhecer um pouco mais, a fundo, não só a questão política, a questão educacional, o lado cultural também, com mais precisão, com pessoas realmente, que tem esse entendimento, e no campo jurídico também, com o Fernando Deus, ver se daqui, o final do ano termina, vai poder, a partir do ano que vem, começar com a cara nova, com a comunicação, Felipe Fernando de cara nova, com a nova roupagem, com o novo tipo de trabalho, que realmente dá formação, a nossa comunidade, e você, de ontem, está convidado, o professor da Cava, está participando aqui, conosco sempre, que é possível, a gente está trazendo, esse debate aqui, para o público que nos acompanha. Eu agradeço, Zé Carlos, assim, a oportunidade, ao convite, em nome da PLB Sindicato, representando aqui, os trabalhadores de educação, agradeço, o espaço aqui, que nos foi concedido, e, o nosso objetivo, não é fazer aqui, uma disputa, política partidária, mas é uma luta política, pela coletividade, então, a PLB Sindicato, ela é um órgão, que sério, um órgão sério, que luta pelos interesses, dos trabalhadores, mas esse interesse, não é só dos trabalhadores, nós lutamos por uma qualidade, de educação para as pessoas, nós temos um trabalho social, nesse sentido, não queremos ser, algozes de ninguém, nós queremos ser pessoas, que vão contribuir, quanto sindicato, e quanto categoria, para a melhoria do nosso povo, então, nós agradecemos, e aqui, fica um recado, a PLB Sindicato, não está fazendo o papel partidário, ela faz o papel político, da entidade, que é defender seus interesses, e buscar melhoria, para a educação de São Felipe, para a valorização dos trabalhadores, e a luta, não é só na educação, para que a sociedade tenha, uma vida melhor, então, eu agradeço, em nome da PLB Sindicato de São Felipe, Núcleo de São Felipe, estamos também à disposição, para qualquer esclarecimento, seja necessário, nossa sede funciona, aqui na Praça, Cônago José Lourenço, em cima do Sindicato Rural, na Sala 101, e quem quiser, nos procurar, estamos à disposição, e muito obrigado, e até uma outra oportunidade. São pontualmente, 13 horas e 33 minutos, 13 e 33.